Olá turma, você que acompanha o repórter Carnaíbe Vambaqueiro, hoje 6 de março do ano 2024 e assim que se encontra a famosa cachoeira aqui do Bente V, está na devisa aqui com o Antônico um fala cachoeira do Antônico, outro fala do Bente V, porque fica na devisa né, para cima do Bente V, para baixo aqui já é o Antônico e a cachoeira já está assim pessoal, tá bom, se quiser fazer sua visita, vim tomar banho de cachoeira com os amigos, com os familiares, é isso aí ó Venha para cá curtir, na cachoeira do Antônico Olha galera, que maravilha hein, as belezas do Pajeú, região de Bitiranga, município de Carnaíba e agora a gente tem o acesso da cachoeira calçado, é um compromisso do prefeito Anchieta Patriota obra já pronta, e você pode chegar com seu carro, com sua moto, até a sede da cachoeira e você pode chegar com sua moto, até a sede da choeira Água bem fria menina, olha aí galera, olha Que maravilha Que maravilha Que maravilha